Meu destino amoroso é com essa pessoa ou virá algo novo? Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Vamos juntos acessar a espiritualidade aqui no Clarividência Online e obter as canalizações que deverão ser entregues a cada um de vocês. É uma análise aqui completa para novo amor ou amor do passado. Vamos entender se essa pessoa que você está trazendo à sua mente, se essa pessoa realmente faz parte do seu destino amoroso, vem para ficar, independente da situação que vocês estejam passando no momento, junto a essa pessoa. E se não for essa pessoa, tem aí uma tendência de novo amor, será que já está nos seus caminhos? Vamos deixar as cartas falarem e manifestarem a vocês as mensagens que devem ser entregues especialmente para cada um de vocês. Porque a espiritualidade, ela é perfeita. E se de alguma forma você foi conduzido até esse momento, é porque há uma mensagem que deve ser entregue para você. Então, limpe sua mente das influências negativas para que você possa fazer a sua escolha. Teremos três opções de leitura, cada uma com uma cigana. Para todas as tiragens, teremos o Tarot dos Guardiões. Então, meu amigo e minha amiga, nossa primeira leitura será com a cigana do ouro, que está firmada na energia da ametista. A segunda leitura será com a cigana do leque, que está firmada na energia da jasper vermelha. E a terceira leitura será com o cigana esmeralda, que está firmada na energia do quartzo verde. Quero ouvir as três, duas ou apenas uma das opções, fique à vontade. Ou até mesmo quero intencionar cada opção para um ser amado diferente, fique à vontade também. E enquanto você se decide, eu quero aproveitar para te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma oração transformadora para o amor. É tiro e queda, meu amigo e minha amiga. Aqui você tem pacote completo. Além das previsões, junta as cartas. Ao final tem essa oração magnética para o amor. E você vai colocar as tuas iniciais e as iniciais desse ser amado aqui abaixo nos comentários. Porque nessa oração, meu amigo e minha amiga, aonde essa pessoa estiver, vai pensar em você. Ah, vai, porque essa oração é forte. Você vai sentir o poder daí dessa oração. Vai colocando as tuas iniciais, as iniciais do ser amado, do crush, do marido, da namorada, do que quer que seja o nível de relação que você tem com essa pessoa. E que você quer que ela pense em você. E até mesmo, em alguns casos, vai até tomar uma atitude. Estou te falando que essa oração é forte. Então vem com a gente, que será o final da terceira leitura. Agora, acredito que você já fez a sua escolha. O seu destino amoroso é com essa pessoa que você está trazendo a sua mente? Ou vem algo novo para vocês? Vamos descobrir? Você que se conectou à energia da ametista, junta a cigana do ouro. Vamos começar. Vou deixar a Jasper Vermelha e o Quartzo Verde aqui ao lado. E vamos, meus amigos e amigas. Vamos. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Oi! Seu destino amoroso é com essa pessoa que você está trazendo agora à sua mente? Ou virá algo novo? Vamos descobrir agora. Tem honra aqui, tem virtude, meu amigo e minha amiga. Aqui confirma. É com essa pessoa que você trouxe à mesa, sim, tá? Seu destino amoroso é com essa pessoa. Me mostra aqui sobre uma história inicial muito forte. Para vocês estarem juntos hoje, ou podem estar passando por essa situação, são situações bem delicadas, tá bom? Pode trazer mágoas de relações passadas. A pessoa poderia sim, a princípio, não queria entrar numa relação, não era o foco e o objetivo, e de repente se viu envolvido e envolvida por você. A pessoa estava muito bem obrigada, mas você surgiu e o amor tem essa energia transformadora. Você está vendo aqui que a cobra vai ser cortada, vai ser ceifada do caminho? A cobra traz uma energia das angústias também, não apenas as traições. Pode ser, sim, uma traição, tá bom? E se for uma questão de que a pessoa te diz que está em processo de separação, já se separou, está em separação de bens, aqui diz que tem realmente grandes chances dessa pessoa estar falando a verdade com você. E às vezes o lado de lá ainda não aceitou muito bem, e tenta manipular situações para espantar não necessariamente você, mas qualquer pessoa que tente entrar na vida dessa pessoa. Então não cai nessas situações. É claro, Deus não destrói uma família para agradar ninguém, mas aqui eu não vejo você destruindo uma família. Pelo contrário, você chega numa situação já bem determinada e já em processo. E a pessoa tem muita virtude e integridade de realmente deixar as coisas as claras a você. Poderia até omitir que está em processo de separação, deixar isso, deixa correr aí, eu me garanto, eu sei que eu não vou querer voltar, então não há nem por que trazer essa energia. Não, mas essa pessoa preferiu jogar aberto ou joga aberto com você com relação a essa situação mais delicada. Mas como foi dito, não necessariamente apenas traição ou outra relação, mas pode ser que vocês tiveram o início conturbado com relação a familiares que talvez não eram muito a favor da relação, que contaminavam ali, né? Não queriam que a pessoa se relacionasse com você. Tinha aquele sentimento de posse. Ou os amigos e amigas, às vezes também não compactuavam dessa relação e no que pudessem não ajudar, não ajudavam. Então há um cenário delicado, onde é totalmente superável, porque há um desejo e uma vontade muito maior de querer viver essa situação, esse sentimento. Entende? E isso sendo a força de união e que vai tornar vocês mais fortes ainda. Tá? As incertezas e as dúvidas vão se dissipar, sim, e vai dar lugar a essa estabilidade e essa segurança. Aqui me mostra, sim, que o seu destino amoroso está ligado a essa pessoa que você trouxe à sua mente. Talvez alguns de vocês podem ter trazido um crush, e aí é crush, é alguém que você está conhecendo, é alguém que você ainda está... A pessoa não está sozinha e nem sozinha. Mas não há um vínculo com você. Então tem certas coisas que a gente não pode cobrar. Né? Mas eu vejo que há grandes chances de você, sim, se tornar uma relação séria com essa pessoa. Mas é preciso viver todo o processo de se conhecer, trocar experiências. Tá bom? Mas parado do lado de lá, a pessoa não está. Não está no convento, não fez voto de castidade, não. E natural. Como você também não deveria estar. E deveria estar também se propondo a conhecer novas pessoas se você está solteira e solteira e pronta para tentar aí uma relação. Tá bom? Então, tranquilidade, porque os caminhos estão favoráveis para, sim, haver um encontro amoroso que vem para entrar no seu destino. Mas, há essa situação que antecede que é realmente algo que vem para tentar separar ou para testar realmente se vocês estão dispostos a estar juntos. E quando vencer toda essa situação, ah, meu amigo e minha amiga, nada mais é para vocês. Tá bom? Tem uma energia de reintegração, de reconexão, realmente. O amor vence aqui. Tem a energia do amor e do êxito. Tá aqui. Tá? Há, sim, um momento de clamar, de tentar entender tudo o que está acontecendo. E, alguma das vezes, é bem óbvio. Mas, por estar dentro, a gente não enxerga. Por estar ali emocionado, dentro do círculo da emoção. Mas, aqui, meu amigo e minha amiga, de uma certa forma, isso é natural de um início de uma relação. Acontece para a grande maioria das pessoas. Quando eu entro numa relação, pessoas ao redor que talvez não queiram perder um vínculo com a pessoa ou querem realmente ver se a pessoa que essa, por ter carinho e cuidado, querem ver se essa pessoa que ele ou ela vai se relacionar realmente é a pessoa certa. Embora não caiba a eles ou a elas saber o que é certo e o que é errado. quem decide é a própria pessoa. E essas lapidações é que vão aqui trazendo a consolidação dessa relação. Tá bom? Aqui me mostra que sim, essa pessoa que você trouxe à mesa tem um destino amoroso para ser vivido com você e o amor vai ter êxito aqui. Agora, o que antecede para ter o êxito é porque houve algum tipo de batalha. mas é uma batalha não que seja uma batalha que vai entrar num campo de guerra. Não. Mas ter a resiliência, ter a capacidade de enxergar, não deixar a emoção também contaminar totalmente e ver até que ponto é maldade do outro lado ou que realmente quer. Apenas ver o bem da pessoa e você também passar a segurança se for questões familiares, tá bom? Então, pé no chão, mas não desacredita do amor porque aqui os caminhos estão muito favoráveis. Sim, ah, é você e essa pessoa que você trouxe à sua mente. Tá bom? É aquela. Eu vou pagar para ver? Aqui vale a pena pagar para ver. Vamos agora a quem se conectou à energia da Jasper Vermelha. Quero aproveitar e pedir para você deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Ajuda a gente a chegar à meta dos nossos 100 mil inscritos. Nós temos uma produção de conteúdo diária visando sempre atender a todos que aqui chegam em nosso universo. Muito obrigada. Todos vocês são especiais. Agora, você que se conectou à cigana do leque, à Jasper Vermelha, o seu destino amoroso é com essa pessoa ou virá algo novo? Análise completa aqui com relação. Vamos ver todas as energias, tá bom? Desse amor é fica esse, né? Ou esse vai virar um amor do passado e vai chegar um novo amor para você? Vamos entender, vamos descobrir. Você que chegou e está aqui com a cigana do leque, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Seu destino amoroso é com essa pessoa que você está trazendo a sua mente agora ou virá algo novo? Os caminhos. Vamos ver aqui. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa tem muita admiração por você e eu vejo uma atração física muito forte. Na questão de paixão, eu vejo que tem muita química entre vocês ou possibilidade disso se vocês ainda não se viram pessoalmente, está trazendo o crush à mesa. Tem de tudo para você se surpreender sim com essa pessoa positivamente, tá bom? Porém, todavia, contudo, paixão, desejo, né? Ser muito bom quando se está junto, de uma forma mais descompromissada. Eu vejo que a partir desse prisma está tudo muito favorável a vocês. Agora, para vir a se tornar amor ou algo mais sério, pode ser que haja divergências aqui, tá bom, meu amigo e minha amiga? Me mostra que essa pessoa tem certas crenças limitantes, tem certas crenças, vamos tirar o limitante, tem certas crenças que pode ser que em algum momento entre em conflito com você e isso pode ser um fator determinante para você talvez abrir as portas para que essa pessoa não fique na sua vida e você se abra também a conhecer outras pessoas, mas não que você precise fechar a porta para ele ou para ela, entende? Eu vejo aqui a pessoa que você trouxe muito mais envolvida do que você em algum momento, tá? você tem sim também uma reciprocidade, um desejo e tudo mais, mas eu vejo algo novo chegando para você. É como se essa pessoa te faz bem? Faz. Te estimula para o legal? Sim. Mas ainda não te tira o fôlego. Ainda não deu aquele, essa pessoa não te deu aquele clique que você sabe, entende? É alguém muito legal, é uma pessoa que promove boas experiências, tem uma conexão e uma química incrível, mas da sua parte é como se ainda faltasse completar alguma coisa. e eu vejo você aqui, tá? Se abrindo a outras situações, não que você vá querer conhecer outras pessoas, mas se cruzar o caminho, você não é que você vá desrespeitar a pessoa, mas eu não vejo aqui, tá? a pessoa quer algo sério, quer até algo mais sério com você, mas eu vejo você buscando outros objetivos de vida até mesmo, é como se você fosse muito mais ligada a conhecer novos lugares, você tem um instinto mais desbravador e a pessoa tem um instinto mais interior, digamos assim, você é mais cidade grande, a pessoa mais interior, entende? Não necessariamente que seja, só para você entender a figura de linguagem, há uma certa não é que é uma incompatibilidade, porque quando há vontade, as incompatibilidades se completam, mas nesse caso, tem um desejo sim, mas falta pimenta, falta cereja do bolo para que você realmente sinta que deva se entregar por inteiro, pode ser que com o tempo as coisas mudem? Podem, a gente está trazendo a energia desse momento, então entenda, o seu destino amoroso é com essa pessoa ou virá algo novo? Eu não vejo que vai ser com essa pessoa nesse momento, da forma que você está conduzindo aí os seus caminhos e objetivos de vida pessoal, mas é uma pessoa que tem muito a te proporcionar bons momentos, tá? Mas eu vejo aqui que você vai ter novas propostas e não apenas sentimentais, mas também ligadas ao lado amoroso, ou perdão, ao lado profissional, e aí você ganhar novos horizontes, ter que fazer viagens e não conseguir ficar da forma que essa pessoa deseja ou busca, a pessoa te achar muito dispersa, entende? E aí podendo haver essa incompatibilidade, mas não que vocês não se combinem, tem a química, funciona a química entre vocês, e talvez se houver alguma questão de ceder a algo, né, e o tempo passando, pode vir sim a estar no seu destino amoroso, tá, não é descartada essa hipótese, mas aqui, no aqui e agora, da forma que está no momento, eu vejo que chega algo novo pra você, mas não que você precise se afastar dessa pessoa pro novo chegar, é uma consequência das suas opções e escolhas de vida, tá, é, forte, cheio meus amigos e amigas, é aquela, eu quero tanto comprar uma saia, aí tem várias opções de saia, tem aquela que ficou incrível, você sabe que ficou incrível em você, aí de repente a vendedora chega, olha essa que eu achei lá no estoque, você olha, é essa, entendeu? Às vezes você já está ali com tudo certo, mais né, faltou ali aquele, aquele, aquele detalhe, o botão que tem um detalhe ali que diferencia tudo, equilíbrio, harmonia e controle, a pessoa vai querer, vai chegar um momento que a pessoa vai querer te controlar demais e você talvez não queira ser controlada, você tem esse espírito mais livre, tá bom? Mas não que isso, né, o ser livre, ter o espírito livre, não quer dizer que você não honre com seus compromissos, sim, você honra e honra bastante, mas a pessoa talvez não esteja preparada para estar junto com alguém que tem essa alma mais livre, ou o inverso, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não se deem muito bem, é uma questão mais de incompatibilidade que é diferente quando a gente tem um motivo para falar não, não vai dar certo porque a pessoa realmente é mau caráter, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é diferente aqui não, é mais por uma incompatibilidade, mas que pode ser, pode ser aí lapidada com o tempo, pode, porque a gente tem o livre-arbítrio, e a gente tem a capacidade de se reinventar a todo momento, mas no momento atual, da forma que você está conduzindo as suas situações e tua vida, essa pessoa está no seu destino? Sim, está, mas em algum momento chega algo novo para você e que esse sim vem para despertar algo muito mais forte em teu coração, tá bom? eita, aqui grandes emoções, com certeza, tá bom meus amigos e amigas? Vamos, com certeza, digamos aqui, vamos trazer um exemplo lá, daqui a uns três anos, quando você vier aqui nesse vídeo aqui de novo, vou lembrar dessa canalização, sua vida seguiu, você seguiu por outros caminhos, a pessoa também, é o tipo de pessoa que quando você recrusar, você vai encontrar já, tipo, com dois filhos, casado, estável, entende? É uma pessoa que quer fazer tudo certinho assim, e não que você não queira, mas que talvez não seja o momento certo para você ainda, ou que você não sinta que seja essa pessoa pela forma que ela talvez encare certas situações, e tudo bem quanto a isso também, tá meu amigo e minha amiga, o amor não é uma fórmula, né? É por tentativa e erro de uma certa forma, né? Vamos agora, quem se conectou a cigana esmeralda, quero aproveitar, lembrar a vocês que ao final nós teremos a nossa oração, tá bom? E se assim você desejar, é uma oração magnética para o amor, e onde quer que essa pessoa esteja, ela vai pensar em você. Coloca as tuas iniciais e as iniciais desse ser amado aqui abaixo, tá bom? Mas agora, o seu destino amoroso é com essa pessoa que você está trazendo a sua mente ou virá algo novo? Vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Seu destino amoroso é com essa pessoa ou virá algo novo? Será que aí é novo amor ou amor do passado? Ou esse aí vai se tornar um amor do passado e virar um novo amor para você? Vamos ver. aqui me mostra uma energia de pessoas que talvez possam estar afastadas ou passaram por algum desentendimento momentâneo junto a essa pessoa que você trouxe, tá bom? Ou algum tipo de distância, tá? As prioridades no momento, no momento que você chegou nesse vídeo, talvez não seja você devido a alguma situação externa, tá? Pode ser por ciúme, por excessos, uhum, olha, aqui me confirma que vai haver solução, tá bom? Vai haver solução, sim, vocês vão, a história ainda não terminou, a história ainda não acabou, tá bom? tem aqui ainda paixão, tem amor para ser vivido, sim, tá bom? Aqui entre vocês, porém, todavia, contudo, como a gente pode dizer isso? Eu vejo caminhos duplos aqui, tá bom? Eu vejo algum de vocês dois se distanciando, como as coisas, às vezes, dá muito ciúme, ou muitos desentendimentos, eu vejo algum de vocês recebendo uma proposta, tá bom? E é uma proposta muito positiva, profissional, e para quem for essa proposta, para você, ou para essa pessoa, vocês não vão pensar duas vezes, antes de aceitar a proposta, ou seja, a prioridade não vai ser o amor, a prioridade vai ser esse possível ganho de dinheiro aqui, sim, de multiplicação, de materialidade, de expansão profissional, e de fazer novas conexões, tá, meu amigo e minha amiga? então aqui para vocês, das três tiragens realmente, é a que fecha um ciclo, aqui vem algo novo, sim, e vai ser totalmente natural, nesse sentido, das opções que a pessoa terá, e a opção, ou você vai ter essa opção, vai ser priorizar o profissional, e não o sentimental, ainda mais que o sentimental já vem de uma contaminação aqui, de excesso, de ciúme, de dominação, já tem aqui, já, se não houvesse essa proposta, talvez, vocês tentariam ainda algo por mais tempo, mas devido a essa proposta que vem, junta a fome com a vontade de comer, e aí, se fecha esse ciclo de dúvidas e incertezas, tá bom, meu amigo e minha amiga? é, é aquele término que no sentido, vai se ficar saudades em alguns momentos? Sim, vai ficar saudades em alguns momentos, mas a distância vai ajudar muito, tá, a poder superar isso aí, virar a página o mais breve possível, aqui eu vejo que é algo novo para vocês, sim, e a princípio não é algo que seja que uma das duas partes queira, tá bom, mas, realmente, também, não querer que a pessoa cresça profissionalmente ou agarre essa proposta, também é um egoísmo, tá, e aí vai daquela, ó, aí vem uma energia de renascimento para você, tá bom, com muita sabedoria, e você, aqui, meu amigo e minha amiga, a proposta é para você, a proposta é para você, essa proposta de emprego, essa proposta de expansão e de renascer intelectualmente, de se recolocar no mercado, de se sentir novamente, sentir a tua autonomia de poder planejar, de poder se sentir ali, né, se sentir, como posso dizer aqui, é como, ativa dentro de um meio, se sentir útil dentro de um emprego, dentro de uma situação, e isso vai te fazer renascer, tá, você vai passar por um ciclo de transformação muito grande, tá, e provavelmente essa pessoa não realmente não vai estar no seu lado, mas isso não quer dizer que você não vai viver algo muito melhor, tá, e o seu tempo vai estar muito bem ocupado, você não vai dar tempo de ficar também pensando nisso, porque você vai estar numa expansão, num crescimento, tá, então aqui há males que vêm para bem, tá, então a primeiro momento pode ser algo que você vai sentir, vai ficar triste, num momento que houver, né, esse término, essa queda em si, porque já vem de alguns desgastes, já, não é de agora, tá bom, às vezes você acha que a pessoa expõe muitas coisas, tem pequenos detalhezinhos que, uma gente releva uma coisa, releva outra, mas depois quando começa a acumular, chega uma hora que cansa, e aí já tá, já, entendeu, já tá no ponto assim, de colocar uma gota e transbordar, mas isso não quer dizer que vocês não viveram uma história digna, uma história que realmente valeu a pena de ser vivida, valeu, mas nem tudo vem para sempre, até porque o para sempre uma hora sempre acaba, né, já diziam os poetas, mas não se esqueça disso aqui, meu amigo e minha amiga, é o seu renascimento, olha a força dessa carta, o domínio dessa carta, então calma o seu coração, foca no que realmente dessa proposta que vem para você, que você vai criar muitos mais, vai criar novos ciclos, novos contatos, expansão, o seu mundo ao seu redor vai se transformar, tá bom, então a vida e o universo está fazendo isso ser de uma forma o menos doloroso possível sentimentalmente para você, tá bom, porque tem algo muito maior para que você possa viver, então aqui realmente Cigana Esmeralda vem trazendo claramente que é um novo amor, tá bom, é algo novo para você, espero ter ajudado e auxiliado vocês, nós vamos agora a nossa oração, se você não deixou o seu like, não se inscreveu no nosso canal até agora, pode ir lá, se inscreve, ó, estou aqui esperando, é só você deixar aí, clicou no like, aproveita aqui, clica aqui no inscrever-se, tá bom, assim vocês ajudam a gente e saibam que essa troca aqui, que a gente tem em cada tiragem, a gente aprende muito do lado de cá, tá bom, e a gente torce para que todos vocês sejam muito felizes diante das escolhas dos seus caminhos, da sua vida e que você realmente manifeste a abundância em tua jornada, agora nós vamos a nossa oração, essa oração é magnética para o amor, e se você quer intencionar para mais de uma pessoa, fica a seu critério, coloca só as iniciais e vamos, segue o baile, vamos aqui nessa oração que ela é forte, vamos juntos? Que o ser amado pense em mim a toda hora e me acolha de novo em seu coração, eu te amo, olha para mim, recordes de mim, deseja-me, ama-me, pelas divinas chagas de Cristo, pelo sagrado sangue de Cristo, pelas profetas, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos santos, pelos apóstolos, pelos oprimidos, por tudo que é puro e bom, pelos poderes do sol, do céu, do mar, da lua, pelo raio da trovoada, pela força infinita e suprema da bela e magnífica natureza, que esse ser amado não tenha descanso, não coma, não beba, não fale, não ria, não durma enquanto comigo não falar e enquanto comigo não vier, se encontrar, porque eu fui feita para ti, meu amor, só quero teu bem, lembra-te de mim, volta para mim, que Deus ilumine o teu espírito para o caminho do bem e da luz, que Deus amance a tua exaltação, que Deus amoleça o teu coração e te proteja, não consigo te odiar, apenas consigo te amar, pelas lágrimas que a Virgem Maria chorou por seu bendito filho, pelo peso da Santa Cruz, pelo que Cristo carregou, pelas lamentações dos oprimidos, pelo sangue dos inocentes e pelo choro dos infelizes, tal como eles, assim tu te sentirás e andarás a procurar-me e a perseguir-me no meio da multidão, porque a tua vida sem mim não é nada, se algum dia nos cruzamos, foi porque Deus o quis e permitiu, nenhum obstáculo, nada nem ninguém nos fará separar, seja feita a vontade de Deus, volta meu amor, o meu destino é te fazer feliz e ser feliz ao teu lado, bendito seja Deus por ter nos criado. que o ser amado neste momento onde quer que você esteja, você perderá a concentração e seu pensamento se voltará para mim e você entenderá que não pode viver sem mim. Neste exato momento, você começará a se desfazer do seu orgulho e sentirá agora mesmo com vontade de me ligar, escrever, agora mesmo você está pensando em mim, você vai tentar resistir, não resista, o seu pensamento está em mim. Senhor, venho a tua presença pedir que a tua palavra se cumpra em minha vida, me faça em Cristo ser uma nova criatura, para que tudo se faça novo em minha vida, que o passado, que os erros e velhos maus hábitos sejam esquecidos e eu possa me reconciliar contigo. Peço-te também, Senhor, que me ajude a me reconciliar com o meu ser amado, me ajude a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham esta reconciliação, que tanto ele quanto eu sintamos esta necessidade e depois da reconciliação a alegria e a paz que vem de ti encontre morada em nós. Obrigado, Senhor, eu creio que desejas que eu me reconcilie com esta pessoa, por isso sei que atenderás a minha oração, o meu clamor e o meu pedido. Senhor, também quero pedir, quero que que esse ser amado nesse exato momento esteja pensando em mim, querendo a todo custo, mesmo sem saber porquê que tenha vontade de me ligar, de me procurar, que a mente desse ser amado sinta uma vontade irresistível de me ligar e que em sua mente e pensamentos só consiga enxergar a mim e por isso precisar loucamente de minha presença, me liga, me chama, me liga, me chama, me liga urgente, me chama ser amado, me liga, me chama, me liga, me chama, me liga urgente ser amado, me chame, me ligue, me chama, me liga, me chama, me liga urgente, que esse ser amado me ligue ainda hoje ou o mais rápido que puder, me chamando para falar e vai lhe dizer O que vem à mente e à alma Vamos também clamar A Nossa Senhora do Desterro Que faça Que esse ser amado Onde estiver ou com quem estiver Pense em mim agora Faça que ele me abrace ainda hoje Apaixonado E pedindo arrependimento Desenterre Tudo que está impedindo Que esse ser amado Vem para mim Afaste todos os inimigos E que ele não tenha pensamentos Para mais ninguém E outras coisas Que esse ser amado pense em mim Me telefone e me ame Confio no seu poder E sei que serei atendida Nossa Senhora do Desterro Ajude o ser amado De onde estiver Ou com quem estiver E faça que ele me ligue ainda hoje Me abrace Apaixonado e arrependido Afaste todos os amigos E pessoas que não desejam Nossa felicidade Que ele não tenha pensamentos Para outras coisas E outras mulheres E que somente pense em mim Me abrace E me ame loucamente Como nunca amou ninguém Faça ele demonstrar a todos O amor que ele sente por mim E me assumir de uma vez por todas O mais rápido possível Assim que seja Assim é Nossa Senhora do Desterro Haja por nós Vamos também elevar o pensamento E pedir em oração Em caso de desentendimento Se houve alguma briga Com o ser amado Para que Deus interceda Para amansar o coração Dessa pessoa Deus Amança Meu ser amado Deixa ele mais calmo Mais compreensivo Eu sei que não sou nada E nem merecedora Para te pedir isso Senhor Mas venho até ti Te pedir que me livre Das armadilhas Do diabo Que está tentando acabar Com o meu casamento Quero um ser amado melhor Mais manso Amigável Compreensível E melhor de conviver Eu acredito Que a minha união Vai melhorar Me guarde Guarde a minha família Ilumine toda essa sociedade Que está aflita Neste momento De insegurança Diante De tantos acontecimentos Obrigada por tudo Pela vida Pelos amigos Pela alimentação Saúde E paz Pelas forças Do trovão Que a minha imagem Entre No coração Desse ser amado Para que nunca mais Este Diga não Que esse ser amado Sinta uma reação Por mim Ó grande universo Trazei pra mim Esse ser amado Assim como o galo canta O burro rincha O sino toca A cabra berra Tu hás de andar Atrás de mim Assim como o sol aparece E a chuva cai Fazer com que esse ser amado Fazei com que esse ser amado Dominado por mim Preso debaixo do meu pé esquerdo Com dois olhos te vejo E com três te prendo Com o meu anjo de guarda Peço Para que esse ser amado Sinta minha falta Ande atrás de mim Como uma cobra rastejante Que me ame loucamente Que sinta desejo por mim Que não consiga olhar Com desejo Para nenhuma outra pessoa Que não seja eu Que atenda Todas as minhas vontades Que nunca me faça sofrer Que durma e acorde Pensando em mim E que sempre me tenha Em seus pensamentos E que não consiga viver sem mim E que seus pensamentos e desejos Sejam sempre voltados para mim Que ele seja carinhoso E romântico comigo Que assim seja Vai vir atrás de mim Humilde e manso Para que possamos ter bom convívio E assim sermos felizes Peço ao infinito Poder Para que o amor me procure Ainda hoje Peço isso Ao poder Do trovão Que leve agora A minha imagem Para dentro De seu coração Para que esse ser amado Sinta o amor Enorme E grandiosa emoção A se lembrar de mim Que ele passe Por uma transformação Que assim possamos ter A comunhão E que meu amor Sinta um desejo Por mim Tão forte Como um leão Venho Senhor A tua presença Pedir que tua palavra Se cumpra em minha vida Faça-me em Cristo Ser uma nova criatura Para que tudo Se faça novo Em minha vida Que o passado Que os erros Velhos e maus hábitos Sejam esquecidos E eu possa me Reconciliar contigo Senhor Me ajude A reconciliar Com esse ser amado Me ajude Me ajude A superar As dificuldades E impedimentos Que estão atrapalhando Esta reconciliação Que tanto Esse ser amado E eu Possamos sentir Novamente O fogo Da paixão E assim Nos reconciliamos E venha Me procurar Obrigado Senhor Eu creio Que desejas Que eu me reconcilie Com essa pessoa Por isso sei Que atenderá A nossa forte oração Assim seja Assim é E assim está decretado Até a próxima Meus amigos Se inscreva Curta e compartilhe O nosso canal O Clara Evidência Online E se inscreva